Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma arte que meu filho andou fazendo, na verdade duas, né? Ele riscou o meu sofá todo e eu vou mostrar pra vocês como que tira essa mancha, essa riscada de caneta do sofá e das paredes, tá bom? Eu vou fazer uma misturinha ali pra vocês e vou mostrar como que eu limpo. Não é a primeira vez que ele risca o meu sofá, não é a primeira parede que ele risca, tá? E eu sempre limpo com essa misturinha. É bicarbonato e detergente, tá bom? Então eu vou fazer essa misturinha purinha e a gente passa e limpa, tá bom? Mas antes, não esquece, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Pra me ajudar, não esquece de deixar o like, vai ali, né? Deixa o like ali pra me ajudar, que é muito importante, tá bom? Pra você avaliar o vídeo e o YouTube entender e mandar esse meu vídeo pra mais pessoas, né? Então, gente, olha só. Olha só a risqueira que ele fez. O sofá tem quatro partes, ele riscou as quatro partes. Então, eu vou limpar aqui o sofá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também a parede do meu quarto, tá? Que ele riscou. Eu vou limpar a casa, não repara a bagunça, tá? Mas eu já vou aproveitar. Ele riscou as paredes também, tá? Então, eu vou limpar essas paredes também. Aqui, ó. Embaixo da janela, ó. Até ali atrás, ó. Atrás do sofá, atrás do guarda-roupinha aqui, ele riscou também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a misturinha pra vocês verem. Bom, eu vou fazer agora aqui pra parede primeiro, tá? Que ele é purinho assim. Daí, depois, eu faço, boto água aqui junto, né? Vinagre e o álcool pro sofá, tá? Pra parede, é só o bicarbonato e o detergente, tá bom? E uma esponjinha. Então, pessoal, ó. Vou pegar uma parte aqui que tá bem riscada, tá? E vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai limpar isso aqui, tá? Deixa eu tirar um pouco aqui. Olha só. Você vai passando, ó. Vai saindo tudo, tá vendo? Olha só. Ó. Tá vendo que tá sumindo, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Oi. Dá uma esfregadinha, ó. Tá vendo? Ó. Fazer uma forcinha, mas não é muita também. Tá vendo? Agora eu vou passar aqui, ó. Olha ali. Aquela parte que eu fiz, ó. Saiu tudo, tá? Então, sai mesmo, tá, gente? Só bicarbonato e detergente. Tá? Ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, olha lá, foi lá onde eu limpei, tá? Tem esse negocinho aqui, se vocês viram no outro vídeo também tinha, no outro pedacinho que eu mostrei. Então, foi lá que eu limpei. Aqui, ó, aqui é a parede embaixo da televisão, que tava bem riscada, ó, não tem mais um risco, tá? Deixa eu abrir meia janela aqui pra clarear pra vocês, ó. Não tem mais risco nenhum lá, tá vendo? Tá? Perfeita. Tá, gente, ó? Sobrou um pouco ali dentro ainda, tá? Então, vocês viram, eu coloquei três colheres de bicarbonato e um pouco de detergente. E aqui, ó, minha janela tá aqui, embaixo da janela, ó, nenhum risquinho, tá? Limpinha, gente. Muito boa, tá vendo, ó? Ó, nada, 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 tá? Tá perfeitinho. Então, agora a gente vai limpar o sofá. Eu vou fazer a misturinha do... pra limpar o sofá, tá bom? Um pouco de água. Um pouco de vinagre. E álcool, um pouquinho também, tá bom? Então, eu vou dar uma misturada aqui. Um pouco de vinagre. E aí, ó... Então, ó... Saiu tudo, tá? Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho. Tá molhado. Eu vou passar o meu aspirador nele agora. Meu aspirador que suga água, tá? Eu tenho um vídeo no canal mostrando eu lavando o sofá e usando aquele aspirador. Eu vou deixar nos cards, quem quiser assistir é muito bom, tá? Mas eu não vou mostrar isso pra vocês agora, que eu já tenho esse vídeo. Eu quis mostrar só como eu limpo, né? Sofá, parede, escada de caneta, tá, gente? Era caneta mesmo, vocês viram? Caneta, tá? Então, ficou perfeito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram, dá pra limpar sim. Não é difícil, tá? Eu tô um pouco suada, porque eu sou o mesmo. E o sofá dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas saiu tudinho, ficou perfeito. A parede também, tá, gente? Então, só bicarbonato e detergente pra parede. E no sofá eu coloquei um pouco de água, vinagre e álcool, tá bom? É a misturinha que eu sempre faço pra limpar o sofá. Então, vocês viram que limpa até riscado de caneta, de canetinha, de tudo limpa mesmo, tá bom? Então, eu quis mostrar pra vocês, porque era bastante riscado. Eu sempre vejo vídeo, as pessoas vão lá, fazem um risquinho na parede e limpo com o produtinho. Um risquinho perto daquela minha parede toda pintada provou que realmente limpa, né? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa dica, compartilhem esse vídeo, né? Compartilhem com os seus amigos que têm criança em casa, que gostam de estar riscando uma parede, riscando uma coisa. Compartilhem esse vídeo, deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? E se inscreve aqui no canal, me dá uma força pra fazer esse vídeo chegar pra bastante mães aí que precisam, né, dessa diquinha, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um e até um próximo vídeo. Tchau!